Salve, salve galera, canal Fabio de Mello para mais um vídeo e hoje é top hein galera Eu vou ensinar vocês um benefício muito bom para o ventilador de vocês e agora ele vai ligado na água Isso mesmo, o ventilador vai ficar ligado na água galera, sem risco nenhum e vai ser muito top Você vai ver para que serve, tá bom? Então já chega rasgando o like aí, clica no dedão para cima ali embaixo do vídeo Tá bom? E você também se inscreve no canal aí embaixo, clica em se inscrever, quem não está inscrito Ativa o sininho porque com a nossa vez você vai ser notificado e me segue no Instagram Fabio de Mello Oficial, entra no canal e veja galera, muitas dicas top para você e para a sua casa Para consertar, passo a passo, muita coisa, pegadinha também, muita coisa legal, tem até fofoca Então conto com vocês, o ventilador já está aqui ó, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo Que vai ser de arrebentar galera, tá bom? E é isso aí galera, compartilha nas redes sociais, conto com vocês hein, vamos bater meio milhão de inscritos Com a ajuda de vocês, compartilha mesmo, vamos lá Então esse aí minha gente, já peguei o ventilador, já peguei o balde de água Gente, a gente vai colocar um pouquinho também, sabe de que? De produto, pode ser qualquer produto Eu vou usar amaciante porque é melhor para deixar o ventilador brilhando O que a gente vai fazer galera? A gente vai matar todos os ácaros do ventilador aqui, deixar tudo limpo Porque galera, muita gente para limpar um ventilador como esse aqui, ou que você tem na casa de vocês Vai ter que tirar essa grade, tem que tirar a hélice né? Para deixar ele limpo, para tirar toda a poeira Porque o ácaro entope o nariz, deixa a pessoa com alergia e tudo A gente vai fazer de uma forma que não precisa abrir o ventilador, tá certo? Já está aqui a tomada aqui, vou ligar o ventilador na tomada Vamos fazer o processo todinho, passo a passo aqui para vocês Vou pegar o ventilador, vou desligar aqui, vou ligar ele só lá fora Vou colocar lá fora Galera, não pode botar na direção o ventilador da parede Porque senão vai melar a parede toda, tá certo? Qual passo que a gente vai fazer? Vamos botar ele aqui fora Espera aí, dá um jeito aqui Tá, aos pouquinhos aqui, deixa eu pegar aqui a tomada para tirar aqui e desenganchar Vamos fazer esse passo a passo para ficar muito top também Não estragar a parede aqui, tá certo? Vamos lá Vai galera, vou ligar aqui ó, o ventilador Tá certo, vou deixar ele ligado logo aqui de vez Pronto, vou deixar logo ele ligado de vez, abaixe ele um pouquinho Vocês fazem a mesma coisa que vocês, ó Está ligado com toda a força, beleza? Olha aí ó, está paradinho Tá ligado? Muito top Vamos aqui agora fazer o seguinte galera Vamos pegar nosso balde aqui ó Vamos pegar um pouquinho emaciante Eita, só estou filmando com a mão só E fazendo tudo Aqui, eu jogo um pouquinho emaciante aqui ó Em balde Beleza? Agora o que é que a gente vai fazer gente? Vamos pegar esse balde Deixa eu ver se eu consigo fazer com a mão só Vocês podem ver ó, deixa eu desligar aqui Que realmente ele está bem sujo Aí galera, já está parado? Vocês podem ver que ele está sujo bastante, você já está vendo? Ó, olha aí ó Aí esse está sujo Tá? Bem sujo o ventilador Dá para vocês verem aí Pronto, vamos ver como é que ele vai ficar aqui Vamos ligar ele Aí o pessoal fala Não tem risco de ter um problema não De alguma coisa de energia Fala, não tem problema não Olha galera, o que vocês vão fazer? Joga água em cima Ó Ó Ó Deixa eu sair dessa direção aqui ó E vocês veem que está ligado na tomada Olha lá Olha o bicho que eu estou dando Beleza? Vamos lá Voltando aqui Chegou uma pessoa falando comigo aqui galera Ó Vamos jogar água aqui agora ó Aí vocês vão pegar ó Ó Pode jogar água à vontade ó Vamos limpar o ventilador Ó Sem precisar abrir o ventilador Ó Ó Ó Ó À vontade ó Vê que não está dando choque nenhum Dá choque nada Dá choque nada Que eu não vou pegar o ventilador Vou fazer essas coisas Ó Vamos limpar as paletas do ventilador Ó Aí Ó Aí Eita Anado Minha mãe do céu Socorro Eixe Agora mela tudo Tá vendo? Tem que ser na parte aberta aqui ó Agora vamos deixar o bicho dando a rodada Não é nada Ave Maria do céu Mela um pouquinho aqui fora Mais vai funcionar Vamos deixar rodando aqui Tá de boa Tá na tomada Vocês estão vendo Olha aí ó E vamos desligar ele Vamos trazer aqui pra dentro Vamos trazer o danadinho aqui pra dentro Porque o sol tá atrapalhando um pouquinho Bora ver Realmente se limpou ou não limpou o danadinho aqui ó Aqui ó Vamos ver Rapaz Olha só como ficou Meu Deus do céu Tem que fazer parelho aqui agora Deixa eu ver Vou pegar alguma coisa aqui Um pente Qualquer coisa Só pra fazer essa paleta parar Galera Olha como ficou limpo Gente Pelo amor de Deus Pera aí Não Olha como ficou limpo Deixa eu botar no sol Porque as pessoas Vê Galera Olha só Olha isso aqui Olha como ficou limpo Rapaz Funciona mesmo ó Olha Aqui Aqui nesse cantinho Se vocês olharem o vídeo Tava sem sujeira na paleta Olha como tá essa paleta Muito top hein Aí galera Vocês podem fazer isso da melhor forma Pra não precisar Olha aí como tá limpo Limpinho o ventilador Beleza Aí ó Fica top ou não fica Tirou toda a poeira que tinha aí ó E é porque eu fiz rápido Se vocês fizerem mais devagarzinho Também diminuir a velocidade Eu botei com todas as velocidades Você pode diminuir a velocidade Pra água poder bater mais dentro Limpar mais ainda Vai ficar mais limpo ainda Mas como tá aqui Já tá top demais Muito top esse vídeo Merece o seu like aí Beleza E compartilhar galera Então é essa aí galera Ficamos aqui com mais um belo vídeo Aqui ó Ensinando vocês a limpar o ventilador Com ele ligado Na água Tá certo Então é a melhor forma aí E mais prática também Que evitou de abrir tudo isso aqui Beleza Deixa o seu like aí Não esquece não